Confia, confia, confiança, vamo... Pra entender, deu, mas na prática... Onde você começou a contar, viu? Já tava algumas quando você conta. Bora, bora de novo. É o que eu falo, vamos, vamos, vamos. Bora, para não. Bora Lini, seu, vamos, muito bom, é isso, já foi um, vamos, dois, perfeito, sem bater, sem bater, aí, quatro, perfeito, cinco, vamos, seis, vamos, sete, bora, oito, vamos, sua, a última, confia, confia, confiança, vamos, aí, dois, bora, mais dois, bora, três, quatro, vamos, e, três, bora, sua, a última, vem, vem, tô com você, vem, 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 vamos, falhou, falhou, bora, é seu, vamos, um, bora, dois, três, bora, quatro, cinco, só mais cinco, um, bora, dois, vamos, fácil, fácil, bora, três, duas, quatro, a boa, vamo, um, uff, uff, seu, isso, perfeito, bora, perfeito, um, boa, dois, dois, bora, manguinha, três, vamo, quatro, bora, seu, vamo, cinco, vamo, no meu pré-contest, né, tô há nove semanas do meu próximo campeonato, e antes de vir treinar, eu só comi oito claras e duas gemas, na minha refeição anterior também foi a mesma coisa, então a gente tá com o carbo bem baixinho, mas como eu falei, né, a gente mantém uma intensidade alta no treino, mantém as cargas altas, mas ainda assim é difícil, né, com pouca comida, energia lá embaixo, mas é assim, né. E na sua rotina, você não treina esse horário, né, você treina mais tarde, né? Não, às vezes eu treino de manhã, às vezes eu treino às dez, mas eu costumo treinar, tipo, à tarde, assim, que daí eu já fiz pelo menos uma refeição com carbo. Porque isso faz diferença pro atleta também, né, você tem uma rotina de horário de treino, daí quando muda, às vezes, assim, situações, tem pessoas que sentem essa, perde desempenho ou não, né, mas às vezes você treina nesse horário também, então. Sim. Superior é mais tranquilo, né? Depende. Um treino de perna, não, comparado ao treino de glúteo, por exemplo, às vezes precisa dessa refeição com carbo antes de você vir treinar. Ainda mais que a minha última refeição também não tem carbo, então eu não tenho aquele estoque da última. Não tem estoque do dia anterior, né? Sim. Mas a mandinha é uma máquina, bem. E o que você disse da gente começar no livre, justamente por isso, né, que você tá mais descansado, é um exercício mais complexo quando a gente faz com o peso livre, com as cargas, então a gente já deu uma fadigada lá, vir pra máquina, dar mais segurança agora, né? Não, e você vai ver que a máquina vai ficar muito mais fácil. É a mesma coisa que tu sai de um agachamento pra fazer um, sei lá, um lag, sacou? Você vai sentir que é muito mais tranquilo. Aí agora a gente vai fazer mais esse desenvolvimento aqui, controlado, isso. Qual que é a ideia? Fazer, segurar aqui um segundinho embaixo, controlando excêntrica. Porque ali a gente já tacou o cargo, agora aqui vamos manter bem a contração pra passar pras levações. Isso. Controla bem em centro, conduz. Aí. Deixa encostar não. Aí. É isso. São dez assim, hein? Nove. Dez. Pra galera que sente desconforto, né, como eu disse, eu venho do machucado que eu tive a tendinite, e aí a recomendação no fisioterapeuta era isso, treina leve, só que com isometria, fase 100, ficar lenta, controlando bem. Então às vezes a pessoa sente o desconforto, tanto o cotovelo, o ombro, ai, não consigo treinar pesado. Mas não, treina concentrado, muda a variação, exato, muda a variação, controla bem a carga, contrai bem a musculatura, porque o ombro ele é um grupamento menor. Então às vezes você trabalhar com menos carga, porém nessa, na intensidade da execução, né, da forma de executar, é muito mais vantajoso do que às vezes uma pessoa que só puxa, né, só joga o peso pra cima. É, tem várias, eu sinto assim, tem várias formas de você chegar no mesmo objetivo, saco? Sim. Seja trabalhando com muita repetição e carga, pouca repetição, muita carga, isometria, drop, são várias formas pra você chegar no mesmo ponto que é construir um ombro bom, saco? Sim, é que eu gosto de dar a analogia de São Paulo, né, você pode ir pela bandeira, você pode ir pela erguera, você pode vir por alguns caminhos, né, aí é o que se adapta melhor na rotina de cada um. E se conseguir colocar os dois, né, a carga mais as técnicas, melhor ainda. É, é a ideia, né, é a meta. Vai. Vai. Oito. Bora. Nove. Bora. A última. E, 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 e. Boa. Alta em mim. Vamos. Sua agora, hein. É a boa. Controla a boca. Controla, controla, é seu, domina, aí, tem três aí, hein, sobe, um, aproveita o movimento, vamo, bora, 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 sua agora, hein, descida, e aí, bora, vamo, controla, controla descida, só seu, devagarinho, 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 aí, como são três séries aqui, agora eu vou fazer um drop, botar uma carga mais pesada, mesma ideia, controlando, cinco repetições, vou dropar o peso, mais cinco repetições, dropar mais cinco, mas todas naquele modelo, controlando, sem, sem doideira, Dois, dois, cinco, 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 três blocks, inverte, tá, bora então, hein, sem acelerar, vamo, 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 três, bora, quatro, a última, bora, 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 um, ontem, Esse é foda. Vamos, quatro. Bora. Bora, buscador, vamos. Aí. Bora, mais cinco. Sil, bora. Tá leve agora. Dois. É isso, é isso. Três. Vamos que dá seis. Vamos. Quatro. Vamos, aproveita esse tempo. Cinco. A última. Estica tudo e controla a volta. Estica. Só a seu. Vamos. Vamos. Aí. Vamos. Quatro. Sua. Faz essa volta em cinco segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Como é que vai ser o... Ó, então, eu tava explicando que agora vai ser o seguinte. Cada um vai achar a sua carga. Amanda falou que faz com 18 quilos de elevação lateral. Então, tipo assim, pô, peso pra cacete. A gente vai começar com 20 repetições. 20, né? Subir na carga. 15, 12, 10. E aí a última vai subir a carga mais uma vez e vai fazer seis repetições. Seis, 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 seis. Com as cargas anteriores. Deu pra entender mais ou menos? Não, pra entender, deu. Mas na prática, não sei se eu tenho mais ombro pra isso. Não, é. Elas estavam falando aí, só que, irmão, eu falei o seguinte. Me expus ali no cabo, entendeu? Fiquei fazendo glúteo. Subi na abdutora. Fiquei em pé, deitado. Então, irmão, agora vai ter que fazer. Não vai. Eu sabia que ele dava com esse ódio no coração, amado. Ele veio preparado pro fight, entendeu? Eu vou querer outro treino depois, pra dar o troco. É, não vai. A gente vai ter que ficar na melhor de três aí, amado. Vamos. São 20, tem que sair 20. Tem mais, tem menos. Bora. 14. Bora. Botou nove pra fazia. 18. 19. Mais um. 20. Vai. Vem. 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 Aí também. Cada um precisa do seu medo. Bora, amadinha. Quantas? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 10, 11, 12, vamos. Oito, sete, seis, cinco... Onde você começou a contar, viu? Já estavam algumas quando você contou. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Bora, para não. Falta cinco. Três. Vai, 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 vai. Mano, pesa a falha. Não, não, é. Não estava ainda. Bora, bora. Pega o peso e faz mais. Vamos. Bora, 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 bora. As duas, hein? E aí... Como não tem... Mais três, vem. Vamos, 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 vamos. Bora. Aí. Aqui, ó, do creme. Uma salvadinha, né? Um, dois, três, cinco... Cinco, seis... Sete... Quatro... Vamos, parada? Dez, duas... Mais uma, vamos. Mano do céu E agora vai ter que fazer aquela Voltar tudo, né? Você fez essa aí, foram 12? Já é de 12 Tem mais uma de 10 ainda Nossa, 50, 60, 70 80 repetições É, mas é porque de lateral só passa um exercício Sim, sim, por isso que é mais Tá, então faz a de 10 E daí vai regredindo, fazendo assim E volta 6 6, 6, 6, 6, 6 Vamos 3, 4 Vem, 5 E aí Perfeito É isso, é isso aí Vambora 6 Bora aí 1 2 Vamos 3 Bora 4 5 Seu Vamos Aí Meu, o bracinho esquerdo tá falhando muito, velho Os dedos não tá abrindo assim, ó Bora lá 1 2 2 1 2 3 4 4 Faz 3 Tá Aí 1 2 2 2 3 3 3 3 3 Vamos 3 4 10 1 1 1 Perfeito 2 3 4 4 Metade Mais 5 Vamos Sem parar 6 7 8 9 Tem 12 10 11 5 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 1 2 Aí Ó Toma Toma Destruída Acabada O ombrinho Tá como, mano? O ombrinho tá como, né? O pump é bom demais, né? Esse drop aqui da morte, né? Que foi um drop Foi tipo uma série infinita, tal Foi sofrido Você acha que vai acabar por aqui essa história? Não, pra mim tinha sido assim, glúteo, quadríceps, glúteo, ombro Falta alguma coisa aí, né? Falta alguma parte inferior ainda pra gente fazer É Que ó, que na pose, peitoral de lado É, pode crer Faz diferença Treinão de posterior Não vai acabar por aqui E o terra a gente ficou devendo também Sim, vamos ter terra nesse treino Rapaziada Mas também, não, tá bom, vamos esperar Foi treinão, ó Foi treinão Foi treinão A gente, cada uma fez Fez na sua carga Fez dentro da sua realidade Mas todo mundo na máxima Foi na máxima Foi muito quente Sim, não, foi sinistro, meu Muito bom Parou demais Me tiram o treino? Bravo E na próxima a gente se vê A gente posterior É isso Vai dar o truco, de novo Rapaziada, esse foi o vídeo A saga do meu treino com as wellness Mas se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever Deixar o like Sempre comprar na integral A maior marca de suplementos da América Latina Tamo junto Tamo junto galera, falou Beijo